O padre precisa ter calo no joelho, precisa ser em primeiro lugar homem de Deus, senão não será homem do povo de Deus. Mas o terceiro ataque do demônio, terrível, o demônio está atacando a família. O Brasil hoje vive esta grande crise do destite, do divórcio, do sexo livre, onde as pessoas começam a achar natural tudo isso. Já foi dito hoje de manhã, um dos grandes instrumentos usados pelo demônio para atacar e destruir a família é a televisão. Achei uma novela, um filme que não ataque a família. Em todas essas novelas e filmes, o que vemos são famílias que não se amam, pais e mães que não se respeitam. E o que acontece com os católicos? Todos os dias, uma, duas, três, quatro horas, adorando em espírito e verdade a televisão. Católicos que não tem tempo para ler um capítulo da Bíblia e assistem o capítulo de novela todo dia.